Beleza, beleza, beleza. Então, pessoal, é o seguinte, então ele vai alterar aqui, vai dizer que os dados estão no servidor de novo, ok. Veja, pessoal, então quando for uma alteração aqui em cima, quando for uma alteração, que é muito importante aqui, veja o que, veja que quando é um novo, ele está armazenando lá no dado servidor, está armazenando um N, certo? Beleza, então quando for uma alteração, eu também tenho que mandar dizer que é um N, porque eu parto do princípio que essa informação não está no servidor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara aqui e vai dizer, e vai mandar dizer isso aqui, que não está no servidor. Onde é que está aqui? Aqui eu parto do princípio que está agora, está no servidor, mas, opa, daí eu vou dar aqui um, vou copiar todos esses camaradas aqui, CTRL C. Mas se eu fizer uma alteração, eu vou dizer que, opa, esses dados, eu vou partir do princípio que não estão no servidor, certo? Só para ele procurar, na verdade, não é que não estão, mas não estão atualizados no servidor. Então, depois que o cara fizer uma alteração, executou a alteração, o que ele está fazendo? Ele está, veja que ele está abrindo e fechando a consulta para atualizar, né? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, nós vamos fazer com que ele receba um N, certo? Por quê? Porque vai, como eu mudei, opa, então os dados do servidor, eu parto do princípio que não estão atualizados. Vai que eu não tenha conexão com a internet, alguma coisa assim, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar esse camarada aqui, e aqui vamos executar, e daí ele vai abrir e fechar. Isso aqui não precisa de novo, tá ok? Bom, a princípio, é isso. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Agora, ah, falta só uma coisinha aqui, que agora eu estava lembrando. Aqui no onShow, veja que quando eu entro, quando eu entro, pessoal, eu estou partindo do princípio que é uma nova alteração, certo? Que o novo, o alterar é novo, ou seja, quando é show, né? O partindo do princípio que é novo, só que ele só vai ser novo se eu tiver vazio aqui dentro, certo? Ou seja, se esse cara for vazio aqui, opa, aí sim é um novo registro. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, ó, eu posso, agora, por exemplo, vou sair, certo? Ó, vou sair, vou fechar aqui, tá? Vou fechar aqui, beleza, fechei. Vou entrar de novo, certo? Entrei de novo aqui, opa, não é mais novo. Ele é uma alteração. Então, como que lá o servidor vai saber que é uma alteração? Então, é aqui que nós vamos fazer isso aqui. Agora, aqui nós vamos dizer que, senão, aí eu sei que é uma alteração. Alteração. Por que eu tenho que fazer isso aqui? Porque senão, aqui embaixo, ele não vai saber se é um novo ou se é uma alteração. Estão entendendo? Aqui embaixo, na hora de gravar no servidor. Quando eu digito aqui, sim. Quando eu digito aqui os dados, sim. Aqui eu sei. Porque na hora que eu estou digitando, ele automaticamente está dizendo que é uma alteração ou não. Tá certo? Aliás, se é um novo ou se é uma alteração. Então, beleza. Na verdade, tem que estar afinado aqui com a lógica, né, pessoal? Se você não estiver afinado com a lógica aqui, não estiver realmente acompanhando linha a linha, fica difícil para você entender. Você vai ter que dar uma pegada no código para conseguir entender. Mas eu vou explicar bem certinho linha a linha. Pelo menos a parte principal ainda, eu vou fazer uma aula só para... Depois, se estiver tudo pronto, uma aula só para todo o código, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Então, vamos lá. Vamos testar aqui agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar isso aqui, tá. Vamos lá. Eu vou apagar esse meu amigo aqui. Vejo que deu trabalho. Dá trabalho, claro. Mas é isso aí mesmo. Faz parte. Porque não existe aplicativo que não vai ter uma parte de alterar, né, pessoal? Aí é para acabar, né? Então, tem que ter essa parte de alteração funcionando, né? Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos aguardar aqui o processo aqui de finalização e vamos testar. Beleza. Então, olha só. Entramos aqui. Uma AA aqui. Dá aqui um... Dá um AA de novo, né? Certo? Vejo que não está no banco. Tem um N aqui. Tá certo? Tem um N aqui. Opa, agora está. E vejo que ele já disse que é um novo, né? Ou seja, na hora de gravar no banco de dados, ele já entendeu que era um novo. Enfim, até aqui, vejo que está tudo perfeitamente. AA, AA. Beleza pura, tá certo? Agora, vamos então agora alterar esse cara aqui. Está aqui então um BB, né? BB. BB. E olha o que vai acontecer. Opa, vejo que já mudou para N aqui, ó. Certo? Porque parte do princípio é que não está atualizado o servidor. Opa, voltou para S. Ah, que beleza. E olha o que ele entendeu aqui embaixo. Que é uma alteração. Ou seja, significa que agora ele aqui alterou, ó. Alterou uma quantidade. Ou seja, ele não deu um novo registro. Até porque iria dar uma violação de chave aqui, pessoal. Iria dar um primary key. Eu não vou nem fazer dar esse erro, porque não tem porquê, né? Tem que ser um novo registro ou uma edição de registro. Agora tem uma coisa importante. Vamos dizer que eu tenho um outro celular lá, de um outro aluno chamado Neri, certo? Com não sei o que, papapá, né? Aí tem um outro celular lá, que é código tal, que é Lisiane, certo? Que não sei o que lá, né? Beleza. Aí, vamos atualizar esse cara aqui. Vejo que até ele ficou aqui no meio, né? Até vou botar uns 5 ou 5 aqui, só para vocês verem que realmente... Ó, vejo que ele está aqui no meio, ó. É um camarada lá no meio, né? Então, o que eles vão fazer? Vamos vir aqui para a nossa aplicação. Tá? Olha só. Vamos vir aqui. Vamos apagar esse cara aqui. E agora, nós vamos entrar nele novamente. Então, vejo que eu estou aqui com o BB. Certo? BB, BBB, S. Né? Ou seja, está salvo. Vamos alterar esse cara aqui para CC, né? Vamos botar aqui, então. CC. CV. CV. Ok. Está N. Vejo bem que está N. Agora, vamos ver. Vamos aguardar um pouquinho até ele ficar... Opa! Ficou S. Olha só. Que beleza. Ficou aqui o S. Então, ou seja, ele alterou o servidor. Então, veja que tem... Eu tenho que ter alterado este código aqui. Vejo que tem vários. Mas, eu tenho que ter alterado este cara aqui. Vamos atualizar. E alterou exatamente dele. Ou seja, pessoal. Agora, está redondo, redondo, tanto a parte de inserção de novo registro, quanto de alteração. Ok? Veja, se for olhar o código aqui, dá um nó na tua cabeça, né? É bastante coisa. Você realmente tem que acompanhar o processo como um todo, para você entender o que ele vai fazer. Se for possível, eu vou comentar todo o código, né? Que vai ficar disponível para os alunos, tá? Então, se for possível, eu vou fazer isso aí. Se não, eu assisto aqui a videoaula aqui, para você entender. De qualquer forma, pessoal, nada além de lógica, né, pessoal? Nada além de lógica, né? Se está vazio, então é o novo. Faz tudo o processo. Se não, é uma alteração. E assim vai indo. O fato é que está funcionando perfeitamente e com isso agora a gente já pode pensar em trabalhar com iBeacons, né? Ou seja, quando eu entrar em um determinado ambiente, tá certo? Ele já armazenar no banco de dados e dizer, ó, o Neri entrou em tal ambiente, né? Porque ele já tem o nome, né? Aqui está ENEM, né? Cv, não está aqui, vamos fazer certo agora, né? Por exemplo, está aqui, Neri Neitsky, né? Certo? Aí o e-mail, videoaula.neri.gmail.com, né? Agora sim, nós temos os dados corretos, né? Então, pessoal, eu vejo que deu um pouquinho de trabalho para fazer essa parte de alteração. Só que se tu não fizer isso, aí tu não vai ter um sistema, né, pessoal? Então, e o legal é esse do NN, né? Opa, está no servidor. Claro que tudo isso aqui nós vamos tirar depois. Agora é só para o processo aqui de aprendizagem aqui, o processo pedagógico que vocês estarem acompanhando. Então, está funcionando perfeitamente os alunos inserirem seus dados e ele armazenar no servidor quando tiver conexão. Quando não tem, aguarda, fica testando, tá certo? E também, quando tu fizer a alteração, também ele atualizar esses dados, tanto aqui no SQLite quanto no servidor. Show de bola, pessoal! Agora é só nós darmos continuidade aí. De repente, eu vou analisar se vamos ou não, mas de repente, na próxima aula, a gente já implementa a parte dos iBeacons, né? Um abraço e tchau! 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 Tchau!